Somos agora na praia de São Pedro Estorilo O único sítio é que não havia ondas com baldeira vermelha. Sem vento. Sem vento. Está uma quete por aí. Finalmente um dia de praia para ficar feliz. 3 dias sem praia, não? Verdade, verdade. 2 dias sem praia. Agora aqui a fazer o teste do material do Maragulho que compramos na Nacatlão. Barbatanas, óculos, tubo de respiro e abóia, marcação. Vamos agora encher, aqui o Bucuá vamos testar. Bucuá, Bucuá. Bucuá, Bucuá. 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 Tanto ar, tanto ar. Peixinho. Vai agora água. Bucuá. Vamos lá. Bem, vamos agora almoçar, acho que é duas e meia da tarde, comemos um risolinho, um crepe de lagunse e vamos agora almoçar neste parque, de meio do nada, numa sombra, para depois o Nuno ir andar um bocadinho de skate para ser uma criança feliz e depois, em princípio, olha, tem umas mesas, não tem sombra, em princípio, mesas sem sombra, sim, muito útil, e em princípio vamos rumo a Lisboa, mas estas são as trouxas, trouxas todas, que uma pessoa tem que trazer para ligar o fogo-areia. Maravilha! Espetáculo! Depois de 11 anos de skate, finalmente venho a um dos skate parques mais famosos do país, o Parque das Gerações, ou PDQ. Vamos lá, uma skatinha, ver como é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hã?